Soldados são pessoas incríveis, que transformam a nossa rotina o tempo todo e fazem a união do nosso país como proteção e essência. Serviços prestados 24 horas por dia em defesa da nação. No Exército, na Marinha, na Aeronáutica, além das corporações ligadas ao Estado, como o Corpo de Bombeiros, como a Polícia Militar, as Polícias Militares de todo o Brasil. Hoje, dia 25 de agosto, é um dia especial para eles e para nós, que aqui queremos singelamente homenageá-los. Como forma de trazer essa homenagem às telas da NDTV, a gente vai contar algumas histórias bonitas que marcaram o dia de trabalho na vida desses profissionais. Vamos ver? Um carro em movimento, uma senhora gritando e um bombeiro de folga. Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento que o soldado Vitor de Souza evita uma tragédia. Um carro passou por mim num declive e a senhora fez um sinal de pedido de socorro. Aí eu me aproximo para ajudar, mesmo sem saber o que realmente era, e verifico que o senhor está desmaiado por cima dela, o senhor João, que é aproximadamente 73 anos, que é um casal de idoso, né? Aí eu consegui dar a volta no veículo, segurar no volante e pisar no freio. Por quê? Até então ele estava com um tronco em cima do freio de mão. Como diz o juramento, somos bombeiros 24 horas por dia. Aline, bombeira militar do Batalhão de São José, também estava no local certo e na hora certa. Ajudou uma bebê recém-nascida a nascer de novo depois de se engasgar com leite materno. Imediatamente eu iniciei o protocolo de desobstrução das vias aéreas ali, fiz uma tentativa, a bebê não reagiu, em seguida fiz mais um ciclo, então na segunda tentativa ali para desobstruir as vias aéreas dela, ela acabou chorando. Esse bebê fofo aí resolveu vir ao mundo de uma forma inesperada. O parto dele aconteceu dentro do carro. Era 23 de janeiro, quando o carro que levava a família para o hospital teve que parar aqui no posto da Polícia Militar Rodoviária, na SC-401, porque o bebê estava nascendo. Logo que o veículo estacionou, os policiais que estavam na unidade até se assustaram com o pedido de socorro. No primeiro momento, acharam que se tratava de um assalto, mas logo descobriram que era um pedido de ajuda para a realização de um parto. Eu coloquei a mão para trás do banco, senti uns dedinhos, aí eu pulei para o banco de trás, e nessa que eu pulei para o banco de trás, eu puxei o dedinho, peguei aquele dedinho e puxei para fora. Aí era um pezinho com a perninha do bebê, era o pezinho que saiu para fora. Aí eu peguei e tirei o outro, e nisso que eu tirei o outro pezinho, o corpinho do bebê deslizou todo para fora. O policial João Cavalazzi é quem teve a missão de ajudar Melquisedeque a vir ao mundo. Quando eu abro a porta de trás, eu já vejo toda a situação acontecendo, e ali não tinha o que fazer. Ali era fazer o trabalho, entregar a criança para a mãe, e acionar o SAMU que veio de pronto e fez um atendimento no local. E de forma inesperada, Cavalazzi, mais uma vez, recebeu a missão de trazer um bebê ao mundo, em plena avenida, Gustavo Richard. O destino me botou de novo nessa situação, também vindo de uma situação que se achava que era um assalto, que não era um assalto, e que era uma mãe tendo trabalho de parto, que também não teve tempo hábil do SAMU chegar, tivemos que fazer ali no local o parto da criança. Hoje, sete meses depois, a família não esquece os detalhes daquele dia de janeiro. Até o pequeno Endrio lembra bem da forma como o irmão veio ao mundo. E ao encontrar com quem ajudou no momento mais marcante da vida desse casal, o sentimento é só de gratidão. Inesquecível, né? É inesquecível demais. Marcante, uma situação que nunca mais eu vou esquecer. Esse é o sentimento de gratidão, na verdade. Gratidão. Também fez parte, né? Faz parte da história do Melk, né? Dois partos, duas crianças no mundo e mais duas histórias marcantes na trajetória profissional de quem ao vestir a farda sabe que precisa estar pronto para atender qualquer tipo de ocorrência. Essa aqui que a gente está vendo hoje é uma gota do bem, né? E atrás dessa gota tem um mar, um mar de policiais, um mar de soldados, um mar de pai e mãe de família que todo dia busca fazer o bem, ser olhar a quem, trazer assim para a sociedade uma qualidade de vida melhor.